E aí pessoal, tudo bem? Quer aprender Java? Quer aprender Programação Orientada a Objeto? Venha para o canal, assista o curso que está começando hoje de Java Orientado a Objeto. Certo? O que é mais fácil? Aprender Java ou aprender a resolver o Cubo Mágico? Tudo é relativo. Depende do quanto você se dedica em aprender. Quanto você se dedica em resolver problemas. Sua capacidade aí de enfrentar os desafios. Ok? Vou falar um pouquinho para vocês do objetivo do curso e o porquê do curso. Eu já tenho um curso em andamento aqui no canal que é de Programação para Dispositivos Móveis na plataforma Android. Ok? E esse curso ele é em Java. Programação para Android plataforma Java predomina aí como linguagem de programação. Outra necessidade é que o Java é uma linguagem que está cada vez mais comum aí no dia a dia das empresas. Os programadores Java são bastante requisitados no mercado. Inclusive tem até um salário maior que um programador de outras linguagens de programação. Ok? Em função disso e dessa demanda eu resolvi gravar as aulas aí e oferecer para vocês um curso de programação orientado a objeto com exemplos em Java. Por falar em orientação objeto né não tem assim uma necessidade de ser Java poderia ser qualquer outra linguagem de programação. Mas como eu trabalho com Java já tem muito tempo eu optei em gravar as aulas em Java. Tá certo? A vantagem é que você não tem aquele problema de mudar a versão de uma linguagem você acaba perdendo aí o seu o seu aprendizado tem que reaprender né muitas coisas e Java não Java é uma linguagem mais madura digamos assim dificilmente você tem que refazer seus códigos ou sai uma versão nova se o seu programa para de funcionar se o sistema para de funcionar porque determinado recurso não está mais disponível numa versão nova de uma linguagem como acontece aí com outros outras plataformas. tá certo? Uma coisa interessante nesse curso também vai ser o seguinte pessoal todos os códigos fontes dos exemplos estarão disponíveis para download numa plataforma versionada em um repositório de um controle de versão para quem não sabe o que é controle de versão são sistemas aí para você gerenciar projetos gerenciar códigos fontes independentes da linguagem de programação no caso do nosso curso nós vamos usar o Subversion ok? é uma plataforma bastante comum é adotada por milhares e milhares de programadores milhares de empresas utilizam claro que existem outros no caso do Git por exemplo é outra plataforma que cresceu demais aí mas eu irei usar o Subversion no treinamento ok? todo mundo vai ter aí um usuário e senha para poder conectar no repositório e fazer download dos projetos tá? o teu acesso vai ser apenas de leitura ok? mas isso não impede que você faça download lá faça o checkout dos projetos ok? isso vai ser legal porque você vai aprender a trabalhar com o controle de versão e lá no no mercado de trabalho você pode falar olha eu também sei trabalhar com o controle de versão né? eu sei programar Java e eu também sei usar aí o controle de versão isso vai ser um diferencial seu pode apostar que as empresas vão gostar de saber que você domina essa ferramenta ok? você vai precisar de uma pequena configuração lá no seu no seu computador né? e para isso para facilitar a gente vai usar o NetBeans o NetBeans ele já traz aí todos os plugins que você vai precisar para trabalhar com o SVN ok? vou preparar uma aula explicando passo a passo como que você configura o o seu NetBeans para sincronizar o repositório SVN do curso Java orientado a objeto tá certo? pessoal é importante que você participe do curso também enviando as suas dúvidas ok? não deixe de enviar as suas dúvidas porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa também né? como um mágico resolvido ok pessoal? a sua dúvida pode ser de outra pessoa e eu teria o maior prazer em resolver o mais possível né? responder as suas dúvidas aí te ajudar a crescer no curso combinado? se você não se inscreveu no canal inscreva-se venha aprender Java venha aprender orientação objeto compartilhe nas redes sociais que você faz parte o link do curso porque que você vai contribuir aí pra que a gente mantenha esse curso ativo e é a maior motivação que eu vou ter em continuar gravando as aulas e a participação cada vez de um número maior de pessoas grande abraço pra vocês e olha resolvido o probleminha do cubo mágico hein? desafio você a resolver também um abraço que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter